Olá galera, aqui é um canal de notícia, mas estou bem, é um canal de relembrar assuntos marcantes no dia que Wagner Mancini ficou pistola em um jogo contra o Corinthians, veja aí e vocês o que acharam esse dia foi histórico A última aqui, só uma dúvida em relação, a gente pega os números depois do jogo o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos Você estava no estádio? Estava aqui, você estava no gramado inclusive Você assistiu o jogo? Não, assisti Uma finalização? A chance real de gol, foi pelo menos a leitura que chegou Você vai me desculpar, a leitura que chegou foi essa Você vai me desculpar Mas enfim, peraí, deixa eu falar Você vai me desculpar, sinceramente Ou você é corintiano Não, eu sou jornalista Sou jornalista E eu sou técnico Não, eu estava tudo bem Você pode contestar os números aqui que eu tenho Então pode falar, depois eu falo Ok, então só para finalizar então Então em relação a posse de bola, um pouco mais de 20% A leitura final que a gente pode ter da partida é de que o Vitória veio a São Paulo para jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque, apenas por isso Ou de fato foi uma construção de que o Corinthians não era de fato tão imbatível como foi criado Me diz teu nome, por favor Felipe Garrafa, trabalho na Rádio Bandeirante de São Paulo Felipe Garrafa, vamos lá Eu vou enumerar aqui as chances de gol do Vitória só para ver como você está equivocado na sua visão do jogo O Vitória fez 1x0 aos 12 minutos com o Trelles Na segunda etapa teve uma chance com o Neilton Clara de gol que o Cássio defendeu Teve uma outra chance com o Carlos Eduardo Teve uma outra chance com o Patrick Só aí foram 4 oportunidades Eu quero que... e um gol anulado Anulado de forma equivocada Eu quero agora devolver a pergunta a você E te perguntar qual foi a chance de gol do Corinthians Diga pra mim qual Que o Fernando Miguel quase dominou a bola no peito Tá, no final do primeiro tempo O Jô saiu machucado? Então o Corinthians teve 80% de posse de bola e duas oportunidades de gol O Vitória teve 20% de posse de bola e teve 4 oportunidades de gol Então aquilo tudo que você me fez Aquilo tudo que você me perguntou já caiu por terra O Corinthians conseguiu finalizações e teve pelo menos 12 finalizações a gol De fato, não posso, a gente pode discordar 12 finalizações a gol do Corinthians? Pode ser que você pode contestar os meus grupos Mas é o que a gente tem aqui Não, eu tô contestando a tua visão de jogo Você está sendo parcial E você como jornalista deveria ser imparcial Eu vou terminar... peraí, peraí que eu tô falando Eu vou terminar a entrevista agora Porque você tem que rever os seus conceitos Peraí Você tem que rever os seus conceitos Vocês não podem, de maneira alguma Falar que o Corinthians hoje fez uma má partida Porque o Corinthians fez um grande jogo E perdeu pra uma equipe que jogou, que estudou Que foi estratégica E que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade Então vocês tem que dar um pouquinho mais de valor A quem é de fora de São Paulo Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto E vocês da imprensa de São Paulo Tem que olhar um pouquinho diferente pra todo mundo Porque o Brasil é muito grande Se gostaram, deixe o like e compartilhe É importante Até o próximo vídeo Fui, fica na paz Tchau, tchau